Bom dia pessoal, vou fazer um vídeo pra vocês aqui passando pela cidade de Campinas Vamos tá fazendo umas entreguinhas aqui hoje Aí eu gostaria de mostrar pra vocês aí a rodovia que corta aqui a cidade Na verdade são, vou passar em duas rodovias Que é a rodovia Dom Pedro e a rodovia Anhanguera Beleza? Acompanha o vídeo até o final aí e vamos acelerar We are the ones about to break the mold The curtain call and we'll start the show We are the ones about to lose control We are the daylight 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 Wake me up like a flower in spring Where the sun when a new day begins Like a spark that fuels the flame Feel the earth shaking under our feet Oh, this night is just all we need When there's no one else to blame Yeah, yeah, yeah We are the ones about to break the mold The curtain call and we'll start the show We are the ones about to lose control We are the daylight Pessoal, vou dar um corte aqui no vídeo Que estão mexendo na rodovia aqui Perder muito tempo nesse trânsito aqui Na hora que eu sair do outro lado lá Eu já volto com o vídeo Acompanha aí Até o final We are the daylight 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 Wash your hands so clean tonight You can meet me on the other side We're impatient like young gods Feel the shifts in the air with me And the light And the light is what you can't see Keep on dreaming against our lives We are the ones about to break the mold The curtain call and we'll start the show We are the ones about to lose control We are the daylight 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 Wake me up like a flower in spring Where the sun when a new day begins Like a spark that fuels the flame Feel the earth shaking under our feet Oh, this night is just all we need When there's no one else to blame We are the ones about to break the mold The curtain call that will start the show We are the ones about to lose control We are the daylight 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 Wash your hands so clean tonight You can meet me on the other side We're impatient like young gods Feel the shifts in the air with me And the light is what you can't see Keep on dreaming against our lives We are the daylight 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 Bom pessoal, se eu pegar aqui a direita que é o sentido que eu tô indo Eu pego o sentido São Paulo E se eu pegar a esquerda lá eu pego o sentido Ribeirão Preto, Limeira Beleza? Aqui esse viado até o final da rodovia Dom Pedro E ali embaixo começa a Anhanguera Ambos os sentidos que nem eu comentei aí Então acompanha o vídeo também aí e vamos continuar Wake me up like a flower in spring Where the sun when a new day begins Like a spark that fuels the flame Feel the earth shaking under our feet Oh, this night is just all we need When there's no one else to get Pessoal, aqui tem mais um detalhezinho aqui, ó Se eu pegar aqui a direita é a continuação da rodovia Anhanguera E pegar as duas faixas da esquerda que é ali em cima, ó Aquele viaduto é um braço da rodovia Bandeirantes, beleza? Foi um jeito que eles fizeram aqui pra pegar Bandeirantes Que é a via expressa pra chegar em São Paulo, vai mais rápido A rodovia Anhanguera aqui embaixo, até São Paulo Ela é pra caminhão é 80, carro 100 A rodovia Bandeirantes, ela é uma via expressa Então lá pra carro é 120 e caminhão 90 Então muita gente que tá aqui em Campinas e opta pra ir pra São Paulo Eles acabam indo pela rodovia Bandeirantes, beleza? Acompanha o vídeo aí Acompanha o vídeo E aí Amém. 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 We are the tea light We are the tea light We are the tea light Wash your hands so clean tonight You can meet me on the other side We're impatient like young gods Feel the shifts in the air with me And the light is what you can't see Keep on dreaming against our lives We are the ones about to break the mold The curtain call, now we'll start the show We are the ones about to lose control We are the tea light 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 We are the daylight We are the daylight We are the daylight We are the daylight Wake me up like a flower in spring Where the sun when a new day begins Like a spark that fuels the flame Feel the earth shaking under our feet Or this night is just all we need When there's no one else to blame We are the ones about to break the mold The curtain call that will start the show We are the ones about to lose control We are the daylight 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 I hope you enjoyed this video Please share your video The video ended up being very big Because the city is really big But it's all I am at least able to show everything God bless you and see you next time We are the daylight Time Obrigado.